E aí galera da série Perguntaram para a Gi, você empresta sua Tupperware? Gente, quem tá chegando na área, eu sou a Gisele Lina, empreendedora do Grupo Esmeralda, tenho um canal Mãe Caseia Agora e se você aí quiser comprar ou se cadastrar, fale com a Gi pelo 19-99-637-8854, tá jóia? E aí daquela série que eu tava falando, você empresta sua Tupperware? Gi, você empresta sua Tupperware pra mim? Cadê a Gi? Gi, volta aqui! Ai, então... Gente, emprestar Tupperware... E emprestar Tupperware é um assunto delicado, é um assunto que pode acabar com a amizade com qualquer pessoa. Então, pra emprestar sua Tupperware... Tem que ter confiança, juro. Pra emprestar sua Tupperware, você tem que ter muita, muita, muita confiança da pessoa. Aqui em casa, você empresta Tupperware pra quem? Vai Tupperware somente pra... A Gi se comprometendo... Vai lá pra minha mamãe, pra minha vovó, pra minha sogra, pra minha titia. Vai pras quatro. Solamente. Aí tem um barato a minha sogra. Já ela veio esse vídeo. Aí eu falo, não, Sônia, fica tranquila, depois eu pego. Quando ela leva alguma Tupperware daqui... Nossa, ela fica apavorada até ela me devolver. Não! Tupperware é Tupperware. Tupperware já empresta, já peguei e quer devolver. Até risco! Pô, meu Deus! Porque assim, gente... É quase que uma prova de amor você emprestar sua Tupperware. Porque, olha... A pessoa pode não te devolver. Porque quando você empresta, né... A pessoa às vezes esquece. Parece que vai lá pro buraco negro da casa, do cantinho em si e some, né... Então tem que tomar muita, muita, muita cuidado... Muita cuidado, é... Muito cuidado com o quê? Com o empréstimo da sua Tupperware. Tá bom? E aí você tem que pensar muito bem se você quer continuar com essa amizade ou não. Então, o que a Gi sugere? Deixa... Sabe aqueles potinhos de sorvete? Você não compra sorvete? Compra, não compra? Vem naquele pote. Aí a hora que chega, o que você já faz? Você já não coloca lá na sua espaçosa o sorvete? Aí aquele potinho do sorvete em si, você guarda ele. Sabe aquele pote maravilhoso de margarina? Sabe? Que acabou a margarina e sobrou? Sabe aquele pote que você comprou? Aquela salsichinha que comprou, aquele petisquinho. Sabe? Todos aqueles potezinhos que vêm? Guarda uma partinha. Ó. Reserva um cadinho dela. Dessas peças, sabe? Deixa lá no cantinho do seu armário. Porque aí a hora que vier a visita, você fala assim, vou te dar um pote. Não precisa nem me devolver. E aí você dá. Sua amizade... Gente, olha os benefícios de você passar esse pote. Porque assim, né? Amizade vai estar sendo preservada. Certo? Você não vai deixar de dormir à noite. E você também vai fazer ainda um benefício pra natureza. Porque você usou pelo menos uma vez aquele pote que não é um pote recomendado e tal. Então não vá. Né? Pra guardar seu alimento e tal. E a pessoa que levar, logo já vai comer. Então não tem problema. Né? Então, é uma das melhores coisas. Porque, gente, quando a gente presta um pote... Pelo menos aqui, né? Em casa, eu já tenho aquela buchinha de risco. Aí você emprestou o pote? Gente, eu, né? Que eu já empresto. Pra quem eu sei que pode, né? Mas sempre se acha que uma pessoa que fosse de fora eu ficar pensando. Será que lavar a minha tupperware com o lado verde ou o lado amarelinho na bucha? Ela não é! Porque, ó. Quem tem tupperware. Que chega uma visita pra lavar a louça. E tem outra bucha sem ser a gente de risco. Tenho certeza que fica igual galinha choca lá em volta da pista. A pessoa fala. Deixa que eu lavo a louça. Não é? Então aqui em casa não tem problema. Pode lavar à vontade e visita a louça. Porque é aquela buchinha de risco. Gente, não é isso. Então, ó. Pensem bem se vocês querem preservar a amizade de vocês. Porque a emprestada pôr pode finalizar com muitas amizades. Pode ter muitos problemas. Então se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo, galerinha. Um beijo da Gi. Não se esqueça. Youtube, Facebook, Instagram e site de vendas. Tudo mãe caseia agora, hein? Tchau, tchau.